Bom dia, galera! Beleza? Como cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, tio! Tô daquele jeito, tá ligado? No pique do Goiás! Tô dando um rolê aqui nas 800 do Luan, mano! É, essas 800 aqui tá solcando! É aquela que o Renato deixou solcando! Rapaziada! Esses vídeos da praia aí, mano! O Luan tinha emprestado o microfone dele pra mim, mano! E, mano, salvou grandão mesmo! Emprestando o microfone! Então, galera, dá uma chegada no canal dele lá! Se inscreve, mano! Fala que veio por mim, tá ligado? Ele fortaleceu a família 021 grandão aí mesmo, mano! Dá aquela moral lá, tô ligado, que cês conseguem! Cês são foda! E é nóis! Mano, vou dar um rolê aqui no Centrão! Vê o movimento! Vou ficar ligeiro, que tem bastante fiscalização de trânsito! Então, vamos ficar alerta, beleza? Se você é novo, não esquece de se inscrever no canal aqui também! E me segue nas redes sociais que tá aparecendo aí no vídeo! É, tamo junto, rapaziada! E vamos dar um rolê de 1800, mano! Essa moto aqui é chave! Essa moto aqui é monstra! As novinhas aqui, pira, mano! Eu tenho vontade de ter uma dessa, hein, rapaziada! Só que eu acho que não aguenta o corte, mano! A XJ é indestrutível, tá ligado? Olha aí, mano! Uh! O bagulho aqui é monstro demais, mano! Muito monstro! E eu não sei nem pra que lado que eu vou, tio! Só sei que eu vou dar uma rolê, tá ligado? Muito foda! Essa moto dele aqui, se eu não me engano, é 2017, mano! Zero bagulho! Tá nem mil quilômetros, eu acho! Tá com 790 quilômetros! Chave demais o bagulho! Muito foda! Ó! Opa! Tô passando, tô passando a dizer! Geral entra em choque no bagulho! Essa moto aqui, ela é bem pesada comparada a XJ! Mas pra dirigir também é de boa! Dá pra andar de boa, dá pra... Vixi, mano! Isso aqui dá pra fazer um regaço, não sei se não! Anda bem! Tem um final da hora! O número que o medo é trombar uma CMTU aí na rua e levar uma multa com a moto dos outros! Não tem nem como não passar causando com essa porra! Você viu? Na escadinha, a frente já levanta o bagulho e, mano... O bagulho é loucão, tio! O bagulho é loucão mesmo! Muito louco! Sinalzinho fechado aqui agora... Viu? Sai no grau, tio! Sai puxando tudo, sai levantando... A moto aqui é agressiva, puxão! É muito agressiva, mano! Pessoal, quando é essa aqui, mano... Tenho muita vontade de ter essa moto aqui! Uh! O bagulho é louco, tio! Você viu o cartão? Que lindo, mano! A parte dela é magnífica, velho! Corta assim rapidão, vai... Sala, cachoeira! Só por Deus, Pereira Funk! Sinalzinho fechado, mano! Tá bom? Sinalzinho fechado, né? Tem que ficar as pampas! Já deu uma esquentada no motor, tava bem frio! Não tem quem não olha, mano! Tiozão virando com tudo aqui na nossa frente! Vai solar um abraço! Ruba nóis também! Então presta atenção, Mike 021! Ixi, mano! Parei num lugar que não dá nem pra ver a hora que o sinal vai abrir, mano! Não sei nem onde que eu tô indo, viado! Tá gravando, tá? Vem que o bagulho é louco! Eu acho que eu botei lá na frente e eu volto que vocês vêm comigo daí! Demorou? Só faltou o sinal e ele abrir pra dar aquela moral! Mas tá difícil, hein? Movimento, né, mano? Sabadão movimentado! Tá mó trânsito da porra! A diferença dela é da XJ que ela esquenta bem mais rápido! Já tá batendo 94 graus ali! XJ pra bater essa temperatura... Bateu 95 agora! O XJ pra bater essa temperatura tinha que estar andando bem mais! Mano, é monstra essa moto! Monstra! É só na moto monstra, cuzão! E... Chega no canal do Luan lá que você vai ver bem mais dela, beleza? Acho que eu vou virar pra aqui, galera! Porque pra lá já vai acabar a Londrina! Já é saída pra outra cidade, tá ligado? Aí vai dar ruim! Sobe só no acelerador, mano! É muito violenta! Vocês viram? Eu só estiquei, mano! Ó, só esticadinha, ó! Não precisa fazer força! Tá ligado? Essa aqui, a CB1000, dá um pega louco, mano! Dá um pega louco mesmo! CB1000 é forte, mas essa aqui também... Não sei se essa aqui dá pau na CB1000! Sei que dá trabalho pra ela! Muito trabalho, hein, velho! Pesadão! Pesadão mesmo! Pesadão mesmo! Viu? O bagulho decola, tio! Me dê, papai! Tão chamando as 800! Fecha ou não, viado? Fecha ou não, caralho? O bagulho aqui é pesadão! Acho que as minas choram não, com um bagulho desse! O bagulho é macio, mano! Mais mazio que a bunda das novinha! É diferente da XJ pra virar, tem que tomar mais cuidado! Vixi, acelerar aqui os caras vão até errar o bagulho! Paranauê, 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 Paranauê! Vai, mano! Os caras dormiram, filho! Ai, abriu! Brau, moleque! Brau, caralho! Brau, 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 brau! Se nós não fazia isso no terminal, nós não chamamos no mic! Brau, 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 brau! Brau, brau, brau! Brau, brau, brau! Muito louca essa moto, mano! O bagulhinho anda muito, tio Chega roncando que nem um leão Nunesinho ali no carro, não vou nem acelerar aqui, mano Pra não atrapalhar o sono do bebê, né, tio Vamos colar aqui pro centro, pra parte de cima Que eu quero ver as novinhas O sinal tá verde, tá? Só pra avisar Ó, passa causando mais carro da pamunha, moleque Passa causando demais, zelo Centrão de Londrina, tá lotado, moleque Olha, mano, olha o novinho ali, tô apaixonado já Já falei pra vocês que eu me apaixono fácil, né, rapaziada Muito fácil, meu coração é fraco Daquele jeito, moleque Quem me viu mentiu, quem ficou surdo é verdade Muito bom Muito bom mesmo O bagulhinho passa desfilando, mano Não tem quem não olha pro bagulhinho XJ causa também Acho que a XJ causa mais ainda, hein Aquele jeito, né, mano Não esquece de deixar o like no vídeo Demorou, rapaziada Vocês tá ligado que é nóis Eu vou terminar esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando E até a próxima, hein Valeu Fui Fui